DJ Junior, na tua opinião, é tribalista? Teve a opinião tribalista ou não? Não, por mim, de verdade, o Cota já está aposentado. Talvez não seja porque é tribalista, talvez porque nunca lhe dei uma sopa. Ok. Por isso que ele selecionou, me tirou eu da lista, viu que aqui pau não vai sair. Deixar as covaras algumas pessoas, ver se aí vai sair o pau. DJ Junior, na tua opinião? É tribalista? Teve a opinião tribalista ou não? Não, por mim, de verdade, o Cota já está aposentado porque... Sobre opiniões, ele não está muito preparado, está a ver? Uma pessoa que quer estar a dar opiniões públicas não deve ser alguém que escova, está a ver? Deve ser alguém reto, tipo eu. Você também me sabe. Deve ser alguém tipo eu. Quando é, é. Quando não é, não é. Ok. Não é escolha porque é isso aqui, porque é aquilo não. Vamos lá, ser direitos. Yeah. Então, vamos lá. De volta ao DJ Junior. Eu gostaria de entender a sua opinião em torno das declarações do DJ Junior. Como é que tu olhas o DJ Junior agora? Como um tribalista? Ou simplesmente era uma opinião? Porque ele, em algum momento, veio justificando que não foi tribalista. Na sua opinião, os seus fãs, muitos, estão a atacar o DJ Junior, alegando que ele estava a ter opinião tribalista. Estava a dividir o país. Não queria aceitar que tu ia dar o pai grande, simplesmente porque não queria aceitar que o Jogo do Norte... Talvez porque nunca lhe dei dinheiro. Talvez não seja porque é tribalista. Talvez porque nunca lhe dei uma sopa. Porque aqui, outra coisa, é defender onde sai o pão. Ele viu que não, esse puto, desde nunca me deu nem um centavo. Um refresco para falar bem. Deve que escovar alguém, ver se essa pessoa pode me dar. Por isso que ele selecionou, me tirou e o danista, viu que aqui o pão não vai sair. Deixar de escovar algumas pessoas, ver se aí vai sair o pão. Aquilo é atrás de pão. Estava atrás de pão. Sim. Ok? Queria pão. Ok?